Ela tá rachada Chegou o tubarão MC Morena Viajando uma louca que só bota compressão Mas que novinha louca vai descer o habitão Vem senta, com força vai beber, não para Não vou colocar, vou empurrar tudo nesse teu rabão Ai que delícia do caralho, uma louca me empurrando Vai, vai, colocando, vai, 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 empurrando Vai que delícia do caralho, uma louca me empurrando Vai, vai, colocando, vai, vai, empurrando Vai ficar de quatro, vou empurrar na sua tcheca Vai ficar de quatro, vou empurrar na sua tcheca Eu vou botar, vou botar, vou botar na sua pepeca Eu vou botar, vou botar, vou botar na sua pepeca Chegou o tubarão O pregado dos paredões Isso é a tachada de tubarão pra bater no seu paredão, aí papai MC Morena, pega o deboche Viajando uma louca que só bota compressão Mas que novinha louca vai descer o habitão Vem senta, com força vai beber, não para Não vou colocar, vou empurrar tudo nesse teu rabão Ai que delícia do caralho, uma louca me empurrando Vai, vai, colocando, vai, vai, empurrando Ai que delícia do caralho, uma louca me empurrando Vai, vai, colocando, vai, vai, empurrando Vai ficar de quatro, vou empurrar na sua tcheca Vai ficar de quatro, vou empurrar na sua tcheca Eu vou botar, vou botar, vou botar na sua pepeca Eu vou botar, vou botar, vou botar na sua pepeca É pra bater no caridão Atualiza teu pendrive Aí